Olha só, eu já tô tirando as coisas dessa parede aqui lá pra fora, tá? Eu arrastei aquele armarinho aqui, coloquei algumas coisas lá na mesa lá fora. Vou terminar de tirar essas coisas aqui, que eu tenho que deixar essa parte dessa parede aqui livre, né? Pra eles virem, pro rapaz vir e tá podendo montar, né, o nosso armário. O meu esposo comprou, pessoal, um armário de cozinha. Não é um jogo de cozinha, tá? É somente um armário, um guarda-louça, né? Que fala. Eu queria, né, poder comprar um jogo de cozinha. Mas como não deu, porque tá tudo muito caro, então ele comprou um armário de cozinha pra eu tá tirando essas coisas daqui. Nem tá deixando um pouco mais bonitinha a nossa cozinha, tá? A nossa cozinha vai ficar com um armário novo, graças a Deus, uma conquista, né, pessoal? Uma conquista pra nossa cozinha, uma conquista pra nossa casinha. A nossa cozinha vai ficar linda com esse armarinho novo, pessoal. O rapaz já chegou aqui, ó. Eu falei pra ele, né, perguntei se dava pra eu gravar, ele deixou. Então, eu vou deixar aqui o vídeo rolando dele montando o nosso armário, né, pra cozinha. E eu espero muito que desde já vocês estejam gostando, né, do nosso canal e dos nossos vídeos, tá bom, pessoal? Não esquece de se inscrever, você que ainda não é inscrito. Deixe teu like pra nos ajudar, pessoal, na divulgação do canal. Compartilhe esse vídeo com mais alguém também, que você vai estar nos ajudando muito, muito mesmo. Então, bora pra esse vídeo, que o nosso armário aqui da cozinha está sendo montado. Olha só, eu acelerei, né, o vídeo. E vocês vão ficar com o vídeo aqui rodando agora. E logo vocês vão estar vendo o resultado do nosso armário. E logo vocês vão ficar com o vídeo. E logo vocês vão ficar com o vídeo. Olha só, pessoal, o armário aqui, ó, tá montadinho. A loja, no dia que trouxe as peças, eles trouxeram essa parte aqui da pia, sabe? Mas, como não era da pia, tinha que ser o tampão. Eles trouxeram errado, tá? E o montador não pôde trazer porque ele veio de moto, né, pra colocar aqui. A gente pediu na loja aquele dia pra ver se o montador podia trazer junto já, né? Mas não dava porque ele vinha de moto, gente. Então, agora meu esposo foi lá perto daquela loja lá, ele vai ver se consegue trazer no carro. Porque eu não sei se eles vão entregar, eles estão enrolando, sabe? Eles estão meio enroladinhos. Mas olha só, o armário tá pronto, ele é bem grandinho, tá? Ficou bem bonito. E a única coisa que falta é a tampa, tá? Aí eu deixei todas as outras coisas pra cá, ó. Vou arrumar tudo aqui, tá bom? Vou organizar, vou guardar as coisas aqui dentro. Aí eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Essa parte aqui eu não sei se eu vou conseguir arrumar ainda. Se meu esposo chegar e trazer o tampão, eu já arrumo, né? Vou fazer um cantinho do café aqui nessa parte de cima, vai ficar bem lindo. Então, olha só que benção, pessoal. Graças a Deus a gente conseguiu comprar esse armarinho aqui. Olha, e tá aí. Glória a Deus, né? Agora é só organizar as coisas, tá? Olha só, pessoal, eu organizei todinha a cozinha já. Organizei toda a casa, né? Só deixei a loucinha agora aqui, que a gente tomou café e foi ficado aqui, tá bom? Mas o resto das coisas estão tudo organizado e limpo, graças a Deus. E olha só, gente, o armário. Olha aqui, foi montado. Já organizei todas as coisas aqui dentro. Já arrumei tudinho, olha só. Coloquei as coisinhas de café ali. A sanduicheira, essas coisas aqui, ó. O forno coloquei ali. E ficou assim, olha só. Aqui nessa gaveta tem alguns remédios, algumas coisas. Esse aqui eu deixei vazio, que é pra quando a gente for fazer compra, colocar os pacotes grandes aqui, porque já estão todos abertos, tá? Aí aqui eu organizei assim, olha só. Coloquei as tampas de panelas aqui no canto. Aqui são coisas de plásticos, né? Aqui são minhas formas. Aqui tem algumas... É duas caixas organizadoras que eu coloquei. Aqui são as coisas abertas. E aqui são as coisas fechadas, tá? Aqui ficou assim. Coloquei os ovos aqui na galinha. Olha só que bonitinho que ficou. Essa parte aqui. Aqui de cima, eu coloquei assim. Coloquei essas tacinhas de sobremesa, essa tigela. E os copos vão ficar aqui, tá? Ficou desse jeito. Aqui eu coloquei minha bíblia. E tá algumas coisinhas aqui de chimarrão. Então, olha só. Eu amei, pessoal. Esse armário eu amei mesmo. Aí saiu aquele armário de ferro daqui, né? Não coube aqui, pessoal. Eu ia colocar ele aqui, mas não coube ele aqui. Então, eu coloquei esse aqui. Pra lá, ainda tem que tirar aquelas coisas de lá. Que são os plásticos e os papelão que veio a embalagem, né? Essa mesinha também eu ia colocar de volta aqui. Mas eu acho que eu não vou colocar. Então, ainda vou ver, mas eu acho que não. Porque assim ficou mais espaço, né? Olha só, ficou bem organizado. Esse aqui ficou melhor aqui. Aí eu coloquei os temperinhos todos aqui. Olha só, ficou bem melhor, né? Ficou muito bonitinho. Me diga aqui se vocês gostaram do nosso armário novo. Olha só, gente, que lindo. Ficou muito bonitinho, né? Ele tem um tom de verde, assim, bem clarinho, sabe? Eu amei ele, gente. Eu amei mesmo. Fiquei apaixonada. Olha só, que lindo. Então, a nossa cozinha de cara nova, né? Pessoal, ainda decidi. Coloquei a mesinha aqui, tá? Olha só, porque ela serve pra, né? Pra estar colocando algumas coisas aqui. E coloquei esse vazinho aqui, ó, com cebolinha. Esses dias eu já cortei aqui, já usei a cebolinha. Agora vou deixar crescer. E coloquei ela aqui de volta. Pessoal, agora aqui pra fora eu vou continuar o meu vídeo, tá bom? Como dona de casa, por aqui. Já bateu, já centrifugou. Agora eu tô enchendo de volta pra eu colocar uma maciante nela, que eu esqueci, tá bom? Quero aproveitar esse solzinho ainda, olha só, pra pendurar mais roupa ainda. Já pendurei, já secou, já tirei, temos mais roupas por aqui. E aqui eu tenho bastante roupa pra dobrar. E olha só, pessoal, o que a Esther fez aqui. Ela vem brincar e olha só, tá nessa situação, né? Então eu vou dar uma organizada aqui nessa parte de trás agora, né? Vocês viram já lá a minha cozinha, a sala já tá tudo limpinha. Agora eu vim aqui pra fora, tá bom? Porque aqui pra fora, olha só, tá um caos. Olha a bagunça que tá aqui. Gente do céu, tá muita bagunça mesmo. Então, né, eu vou dar uma organizadona pra cá agora, né? Que a casa lá pra dentro já tá limpinha, né? Daqui a pouco só vou dobrar essa roupa arada pra pendurar mais roupa, né? E vou organizar agora aqui guardar todos esses brinquedos da Esther. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Olha só, pessoal, aqui eu terminei, tá? E aí 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 Eu já coloquei o amaciante, ela já fez a parte do amaciante, ele tinha colocado de volta pra bater com o amaciante, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, pra você centrifugar, tá bom? Vou centrifugar e não vou pendurar lá fora, né, pessoal? Eu vou pendurar aqui mesmo essa roupa, né? Vou guardar aquelas ali e vou pendurar essas aqui mesmo. Olha aí, pessoal, eu falei que não ia demorar pra chover, ó, e não demorou mesmo. Olha só. Ó, chuva, chuva com vento, gente, chuva com vento, meu Deus do céu. Olha isso. Agora acalmou o vento, tá, pessoal? Mas tava um vento forte, olha o barulho. Olha, chuva mesmo. Tá derramando água, pessoal, olha só. Chuva na roça, minha gente do céu. Ah, e mais uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês. Não sei o que eu vou fazer. Minha máquina tava centrifugando. Ela esbugar e errou aqui, não sei o que deu, parou de centrifugar. E a roupa não centrifugou direito, a roupa tá molhada, né? Meu Deus. Vou esperar essa chuva passar, que tá chuva de vento, tá molhando pra cá, sabe? Vem a chuva pra cá e molha tudo. Então vou esperar, né, acalmar a chuva pra depois pendurar essas roupas. Vou tirar já essas daqui pra não tá molhando, né? Porque vai molhar aqui. Então vou levar ela pra dentro. Pessoal, agora entrei pra dentro, guardei a roupa ali, entrei pra dentro, porque tá uma chuva tão forte lá fora. Tô aqui com a Esther, agora fica aqui dentro. O Nego com os meninos são lá pra baixo, ali tem o barracão lá, eles se escondem da chuva lá. A Esther tá brincando aqui, fazendo a baguncinha dela, mas tá brincando e assistindo. Só tá quietinha, né, filha? Eu vou arrumar um cafezinho agora pra nós tomar com a Esther, porque já são três e pouco da tarde. Deixa eu ver aqui que horas que é, são três e quinze. Então vou arrumar um cafezinho aqui. Você quer café ou quer Nescau? Eu quero café com... Quer cafézinho com leite? Eu quero ir também. É pão com... Tá, ela quer pão com maionese e cafezinho com leite. Então, pessoal, vou arrumar pra nós aqui o cafezinho, vou arrumar aqui nessa mesinha mesmo. Depois os meninos e meu esposo tomam um café também, tá? Eles estão lá pra baixo, agora tá chovendo. Quando eles vêm pra cá, eles comem também. Então vou arrumar pra mim com a Esther aqui. Tá? Tchau. Pode ser? Pode. Ela vai colocar aqui o cafezinho pra você. Tá, mas eu quero ir também com maionese. Tá, mas a mamãe já arruma aí, tá bom? Pode deixar aí. Aham, mas a mamãe já arruma. Ela gosta de cafezinho com leite, eu já gosto de cafezinho preto. Eu gosto muito de cafezinho com leite, a não ser que seja com leite bem quente, pessoal. E eu gosto. Eu coloquei o pão e os bolinhos aqui no prato mesmo, porque tá só nós duas. E essa mesa aqui é bem pequenininha. Ela gosta de pão com maionese. Né, Esther? Vem, filha, comenta. Olha, mãe, tem boneca linda. Aham, é linda essa boneca, né? Eu não quero colocar aqui um negocinho, olha com roupa. Ficou linda. Muito bonitinha, né? Uhum, ela vai pra frente. Uhum. Ó, meu bem, vem comigo. Deixa a bonequinha lá e vem comigo. Ó. Nossa, mas tá tudo molhado. Tá molhado? Eu já peguei lá de fora. Ó. De nada, filha. Esse daqui acho que caiu uns pinguinhos de água, ó. Olha, tem dois bolinhos aqui também, se quiser. Só cuidar pra não bater na mesinha, filha, então derrama o café, tá bom? Uhum. Ó, come o pãozinho. Hum, gostoso? Ficou gostoso? Com. Com. Eu gosto desse docinho aqui com o meu lado. Que gostoso. Acalmou a chuva, pessoal. O Juninho já apareceu por aqui. Que tá na hora do café já, né, Ju? Veio comer. Olha só, arrumei aqui fora agora a mesa. Que eles já estão subindo pra cá pra comer também, pra tomar o cafezinho deles, né? A chuva tá bem fraquinha mesmo. Graças a Deus acalmou essa chuva, olha só. Vou pendurar agora essa roupa lá, pessoal. Vou pendurar ela assim mesmo, né? Mas vou ter que pendurar. Ó, pessoal, coloquei as roupas todinha naquele cesto ali. Nossa, tá bem pesado aquele cesto. Porque tá tudo molhado ainda, né? Ela sempre fugou, mas bem pouco, sabe? Ela tá estragada. Tchau. 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 Ó, pendurei tudinha a roupa aqui. É... Só que vai demorar bastante pra secar, porque olha só. Tá pingando água, gente. Olha aí, ó. Tá pingando água. Olha aqui, ó. A máquina parou mesmo. Vai ter que arrumar ela. E vou deixar a roupa aqui. E a turminha chegaram aqui pra tomar o café. Tão tudo com fome. Né? E aí, pessoal? Eles já tomaram café. Já foram lá pra baixo de volta. Meu esposo tava mexendo com uma motosserra lá. Ele conseguiu arrumar. Que não tava conseguindo arrumar, sabe? Pra cortar umas lenha lá. A Esther tá aqui sentadinha no sofá de volta, né? Né, nega? Tá ali comendo salgadinho e assistindo. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado, tá? Tô meio descabelada aqui, mas faz parte, né? A gente dona de casa tem dias que tá com o cabelo um pouco mais arrumado. Tem dia que tá alvoroçado, descabelado. E assim vai. Então, pessoal. Deixa o teu like. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com mais alguém também, tá? E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!